Eita! Vai! Espera, ainda não! Vai! Vai! Ele vai descer sozinho ou você vai descer com ele? Nossa! Pra cima, bebê! Não pode fazer isso com o bebê! Vai pegar a galinha? Vai levar a galinha pra escorregar? Pula! Vai pela escada! Vai pela escada! Meu Deus! A dinheca vai levar a galinha pra escorregar! Nossa! Meu Deus! Você tava indo tão bem! No finalzinho você quer passar dois? Vai! Cuidado! Eita, bianca! Vai, bianca! A bianca vai levar a galinha! Será que a galinha consegue? Eita! Consegui! Agora é a bianca! Um, dois, três e... Bianca, um, dois, três! É um, dois, três! Um, dois, três! Agora a bianca vai sozinha! A bianca vai sozinha agora! Vai! Então vai! Presta atenção aqui na escada! Aí, ó! Presta atenção! Respira! Ó! É um de cada! Não! 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 Volta! 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 Esse de baixo! O de baixo! Ó! Não vai bem aqui! É um de cada vez, mano! Presta atenção! Presta atenção aqui, ó! Presta atenção aqui! Não fica olhando pros lados! Aí você cai! A perna! Aqui, ó! Essa perna aqui! Ae! Vai! Agora vem! Agora vem! Agora vem! Um, dois, três e... Já! Já! Um, dois, três! A bianca abandonou o bebê e a galinha! Eu não acredito! Você vai levar o bebêzinho? Presta atenção na escada, ó! Presta atenção na escada! Presta atenção! Tem que pisar nesse aqui também! É! Nesses... Ae! Agora nesse aqui também! Vai! Já! Nesse também! Ae! Ae! Bianca! Parabéns! Ae! 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 E agora? Um! Dois! Três! 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 Nossa! A perna, meu Deus! Vinha cá! Um, dois, três! Vai! Devagar! Respira! Olha para a escada! Olha para a escada! Olha para a escada! Foco na escada! Vai! Olha para cá! Esse negócio preto aqui! Olha para o lado! Olha para a escada! Ae, Bianca! Vai por aqui! Você pega ele por aqui mesmo! Onde você vai? Você pega ele por cima mesmo, Bianca? Eu vou! É! Nossa! Onde você está indo? Meu Deus do céu! Você vai pegar ele? Vem! E você não me deixou? Não entendi nada! Devagar! Presta atenção na escada! Nesse preto aqui! Olha para cá! Esses negócios pretos! Pisa neles! Vai! Isso! Vai! Isso! 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 Ae, Bianca! Isso mesmo! Agora devagar! Ih, Bianca! Vai devagar! Ih, Bianca! Vai! Você deixou o bebê para trás, Bianca! Você passou ele! E a galinha? Não vai mais? E a galinha? Não vai mais? Você abandonou a galinha dele? Só! 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 E a galinha, meu? Só! No preto! Olha o outro! Aí, Bianca! Certinho! Só! Assim mesmo! Só! O que você não vai com ele? O que você não desce com ele? Vai! O que você não desce com ele? Pegado, ó! Eita! Olha a sua perna! Tá ficando presa toda hora, Bianca! E a galinha? Você não quer pegar a galinha? E a galinha? E a galinha? Você não quer pegar a galinha? Você abandonou! Oh! 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 Eu quero também! Eu quero também! Ih, Bianca! Ela quer ir também, Bianca! Oh! 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 Eita! Galinha quer ir, Bianca! Eita! Oh! Eita! Esse abandonou! Vai por lá! Vai por lá! Por dentro! Vem por aqui! Oh! Oh! Eita! Aí, Bianca! No preto, vai! Uh! Preto! Olha pro preto aí! Vai! Olha! Olha! Vai! Isso não... Tá vendo como você passou? Esse não pode passar! Esse é o pior! Aí, ó! Já bateu um pouco logo! Vai! Desce junto, Bianca! Desce junto com a galinha! Não joga ela não, Bianca! Desce com ela! Uh! Vai! Vem! Uh! Pera aí! Um! Dois! Três! Vem! Uh! Uh! Meu Deus! Sapatinho da Barbie, tá? Uh! Uh! Tá bom, Bianca! Ela já foi duas vezes! Você vai levar os dois agora? Uh! Presta atenção! Agora tem que prestar atenção! Uh! Uh! Devagar! Vai! Uh! Preto! É! Preto! Vai no outro preto! Aê! Bianca! Certinho! Parabéns! Vai! 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 Vai!